Na ausência de um contrato de locação por escrito e em caso de dívida de aluguel, você pode ser despejado a qualquer momento do seu imóvel e sem uma decisão judicial? A resposta é não. Você não pode ser despejado sem a prévia decisão judicial, sem que tenha um conhecimento do processo e a oportunidade de se defender. O dono do imóvel não pode te expulsar automaticamente. A ordem de saída é fruto de uma ação judicial e o morador poderá se defender para impedir o despejo. Caso você entenda que deixar o imóvel é a melhor opção, você tem o direito a se organizar com o tempo hábil para realizar e retirar os pertences do local e realizar assim a sua mudança. Portanto, caso você tenha recebido uma intimação de ação judicial de despejo, busque uma orientação imediata na Defensoria Pública Estadual para que seja elaborada a sua defesa processual.